Respeitável público, gravem bem a minha barriga, porque talvez esse seja o meu último dia grávida. Mas criança já faz tempo, né? Mas olha o tamanho que tá essa criança. Pra vocês terem noção, tem um aplicativo que fala a fruta que a barriga já tá no tamanho e essa semana a Morgana tá com a barriga do tamanho de uma melancia, olha isso aqui. Cara, e essa melancia, eu vou falar, ela deve ter uns 10, 12 quilos, que é mais ou menos o que a Morgana engordou com a gravidez. Engordei 14 quilos. E tipo assim, é pesado, tá? E eu não consigo ficar segurando isso aqui, tipo, uma hora. Tive uma brilhante ideia. Vocês precisam deixar muito like aí nesse vídeo e comentar aqui embaixo, hashtag Morgana, faça o vídeo do William com a barriga falsa grávida. A barriga, no caso, vai ser melancia o dia inteiro. É, a gente... Você com ela pendurada. A gente já gravou esse vídeo, mas muita gente falou que eu tava usando uma melancia muito pequena. Porque na época onde a gente tava, eu não encontrei nenhuma melancia maior. Então aquela melancia pesava uns 4, 5 quilos, mais ou menos. E muita gente falou que, tipo assim, a barriga tá muito pequena, isso daí não vale. Então se vocês querem a parte 2 com uma barriga de verdade, uma melancia de, sei lá, quase 15 quilos, comenta aqui embaixo. Hoje eu tô muito feliz porque nós vamos levar o meu baby shark para a praia. Gente, amo praia, amo verão e com certeza você vai amar água, igual eu, né? Gente, quero dar o meu último mergulho hoje na praia. Antes de chegar ali, né? Detalhe, a gente já foi duas vezes na praia enquanto a gente tá aqui. E as duas vezes a gente não conseguiu tomar banho de mar direito. Porque a primeira vez tinha muita alga na praia, então não deu pra tomar um banho legal. E a segunda vez a gente chegou, botou o pé na areia, saiu o sol, ficou frio. Então hoje a gente tá aproveitando que tá um tempo bonito, um dia de sol. E é segunda-feira, a praia deve tá vazia, pra ir tomar um banho de mar. Vou começar me arrumando para o meu último dia na praia. Então eu preciso tá bem bonita, né? Eu acho que eu vou passar uma maquiagem. Será que eu passo maquiagem pra ir pra praia? Não, não é que não. Não passa? Tá tão feia. Só um protetorzinho solar, não é assim, né? Então tá. Vou passar um protetor porque eu tô com preguiça de maquiagem. Gente, eu ando com uma preguiça de passar maquiagem, passar qualquer coisa. Que olha, comenta aí quando foi a última vez que você foi pra praia. Olha só a quantidade de espinha. É incrível porque sempre quando tem algo especial na minha vida, eu me encho de espinha, sabe? No meu casamento eu tava com uma espinha gigantesca na testa. Agora que tá próximo ao parto, né? Aqui no pescoço me deu muita espinha, mas desde o início da gestação, sabe? Olha só quanta. No peito todinho. E o meu cabelo anda muito oleoso. Eu lavei ontem e olha só como ele tá oleoso. Sério, eu não sei por quê. Porque normalmente o cabelo de grávida fica bonito, né? Não é o meu caso. E estou pronta para ir para a praia. Só não sei se vai ter esse sol todo aí que tá de problema. Pra usar os óculos, né? Vocês vão se perguntar, Morgana, cadê o seu biquíni? Pois bem, não tenho biquíni. Pra quem chegou de paraquedas, a gente tá aí nos Estados Unidos, porque a gente vai ganhar o nosso bebê aqui. E eu achei que chegando aqui ele já ia nascer. Então eu não comprei biquíni, não trouxe biquíni do Brasil. Então a gente vai pra praia assim, ó. De top, roupa de academia e chinelo. O William tá parecendo que ele vai pro shopping, né? Porque essa roupa aí... Eu tô de shopzinho de academia também, camiseta e boné pra não queimar minha cabeça, né? O marido de vocês também é assim? Porque o meu marido, a mesma roupa que ele usa na praia, ele usa no shopping, ele usa no trabalho. É o look, é a mesma coisinha, usa pra dormir também. Esse aqui é o meu short de dormir, mas ao mesmo tempo também é o meu short de ir pra praia. O horário que a gente tá chegando na praia, tinha sol até agora. Só foi a gente entrar no carro. Na verdade, sim. Toda vida que a gente tá em casa, tem sol até 7 horas da noite. E sempre que a gente vem pra praia, a gente botou o pé no carro, o sol vai embora. Eu e o William, a gente parece terceira idade. Só vai pra praia depois das 5 da tarde. Mas é que a gente não tem guarda-sol, a gente não tem cadeira e aqui, nessa praia que nós vamos, não tem onde alugar isso, sabe? E mesmo se estivesse aqui é muito caro. É muito, muito caro. Tipo, é 20 dólares numa cadeira, então dá 100 reais uma cadeira. Pra passar, tipo, algumas horinhas na praia. Não vale a pena. Pra gente chegar até a praia, olha só que a gente acha, tem esse parque gigantesco. Daí aqui as pessoas vêm fazer caminhada, vêm fazer piquenique e tal. E atravessando aqui é a praia, quando sai aqui do parque. Olha só que chique as praias aqui, ó. Pra entrar na areia, tem tipo um tapete pra gente não precisar sujar o pé de areia. Tu já tinha visto isso antes, Maria? É, isso aí é país de primeiro mundo, né? Ah, aqui é... A pessoa nem suja o pé de areia pra ir pra praia. Olha o mar aqui, que lindo. Ele é super azulzinho. O William já tá montando nosso acampamento aqui na praia. Sim, é o meu primeiro bebê. Talvez ele foi nascido no dia de Mãe, eu não sei. Porque é sábado, né? Isso seria maravilhoso ter seu filho nascido no dia de Mãe. Sim, é um herói pra mim no dia de Mãe. Tava aproveitando que a gente tá aqui na praia. E como a gente tá praticamente de férias, então eu faço as minhas aulas de inglês em qualquer lugar. Eu pratico inglês no Cambly já faz muito tempo. Pra tá me ajudando no meu inglês e melhorando o meu inglês. Porque eu não sou fluente, ao contrário do William, né? Porque o William fala muito bem. Ah, mas na verdade sim, eu noto que a Morgana melhorou muito o inglês dela. Principalmente depois que ela começou a fazer essas aulas semanais. E conversando com professores que são do exterior, não são pessoas do Brasil. Então eu noto que o inglês, a Morgana melhorou muito. Tipo, eu tava até agora. Quando eu filmei ela conversando com essa professora, eu fiquei impressionado como o inglês dela melhorou nos últimos tempos. E eu perdi a vergonha, né amor? E ela perdeu principalmente a vergonha. Não, mas deixa eu contar pra vocês. Quando eu era criança, eu tinha uns 12 anos, eu fazia curso de inglês. Eu fiz durante 9 anos da minha vida. E Morgana, você fez 9 anos e não sabe falar inglês? Não, sabe por quê? Porque eu não ouvi os conselhos da minha mãe de estudar. Então eu ia pro inglês e eu copiava a tarefa no tradutor. Não levava a sério as aulas. E agora eu tô tendo que correr atrás, né? Então eu tô praticando o meu inglês, porque o inglês é muito importante. Eu sempre falo pra todo mundo que se tem uma coisa que muda as nossas vidas é falar inglês. Não só a parte profissional de trabalho, mas você consegue fazer muitas amizades. Consegue se virar em qualquer lugar do mundo. Porque qualquer país fala inglês. Se você é assim como eu, também não escutou os conselhos da sua mãe de estudar e aprender inglês. Agora chegou o dia porque o Cambly tá fazendo uma promoção imperdível de Dia das Mães. Aula grátis, experimental. Pra você experimentar o Cambly, ver se você gosta. Tenho certeza que você não vai se arrepender. E 50, gente, metade do preço em todos os planos anuais. O Cambly tem o Cambly normal e o Cambly Kids também, pras crianças. Vou deixar aqui o meu cupom de desconto pra você usar, mas é só até o dia 13 de maio. Então já pega, já compartilha essa promoção, essa novidade com seus amigos, com a sua família, tá bom? Vou entrar no mar agora. Com a cara e com a coragem, porque eu tô com o cara que tá gelado. Não tá muito quente, não. Não tá melhor a aguinha do mundo, não. Mas vamos lá, né? Eu tava falando com ele, eu tô com medo de entrar no mar. E a bolsa me estourar e eu não sei. E eu não saber que a bolsa estourou, porque eu vou tá molhada. Eu tô com medo de... Corre o risco, né? Corre. Gente, eu tô de nove meses. Olha isso. Vai molhar e agora eu vou entrar na mar. Cuida a onda com a barriga, vai mais pra trás. Dois. Três. Três. Ih! Eu entrei, é melhor... Olha, anda, 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 cuida. Falei pra vocês que eu ia entrar na água? Cara, mas é uma coisa muito boa, né? Mergulhei. E eu tenho certeza, gente, que o Tom é igual um peixinho. Ele vai gostar de mar, né? O tanto que eu entrei no mar, vocês não têm noção. Porque praticamente a gravidez minha foi totalmente no verão, né? Então eu entrei muito na água. Tchau, praia. Estamos indo pra casa. Vou mostrar pra vocês um parque que tem aqui. Quando a gente sai da praia, a área onde a gente se lava, como chuveiro é legal. Tem vários banheiros, assim, é uma infraestrutura muito massa a praia daqui. A gente saindo daqui tem aquele calçadão pra não sujar os pés, né? Ali tem uma área de esporte, que o povo faz esporte e tal. Ó, os chuveiros da praia, como é que é. Tá bem no meio do parque. Lá é a trilha pra ir pra praia, né? E aqui tem parquinho, tem mesas, tem banheiro. Dependendo da praia que a gente vai, tem até churrasqueira, tipo, espalhada, assim. Nessa daqui não tem. E aqui é arquibancada. Eu não sei porquê. Sabe que acontece esporte aqui? Porque tem, tipo, muito banco, ó. Eu acho que é, tipo, assim, pros pais, quando vem trazer os filhos pra brincar ali no parquinho e tudo mais, aí fica sentado aqui. Estamos indo pra casa, tá? Só ver qual que é a janta que o William vai fazer hoje em casa. Camarão tem. Eu, por mim, não fazia nada. Porque o problema é... Eu adoro cozinhar, mas o problema é lavar a louça, entendeu? Que sobra pra mim fazer a comida e depois lavar a louça, entendeu? Mas nem peguei uma pizza hoje à noite. Mas a Morgana tá com desejo de comer camarão. Tomamos banho e o William venceu. Não vamos fazer janta. Tô livre da cozinha de lavar a louça hoje. A gente vai sair pra jantar num restaurante que nem a gente conhece. Vocês vão conhecer junto com a gente. Tomar a minha comida seja boa, né? Cara, pelo que eu vi, é que assim, a gente, quando gosta de um restaurante, a gente vai até enjoar. Então todos que a gente gosta, a gente já tá enjoado. Então hoje a gente vai numa churrascaria estilo americana. Eu só espero que ela não seja muito cara. Pô, BBB, bom, bonito e barato. Então vamos lá, porque hoje não vai ter louça pra lavar, não. Chegamos nesse lugar aqui, ó. Gente, agora são 8 horas da noite. E tá de dia. Olha isso, ainda tem sol, vocês acreditam? Cara, e o clima aqui é muito gostoso, tipo, é muito bom. Então vamos entrar pra conhecer o restaurante, ó. Como a gente tá fitness, pedimos uma salada, só que não. Daqui a pouco veio outro prato. Gente, olha só que legal. Aqui a água é de graça. Você pede água, vem aqui no copo e é de graça, né amor? Não precisa pagar. Cara, a gente perguntou. Eles falaram que a água é tipo filtrada, a água boa, não é a água da torneira. É, tomara, né? Cara, o William sempre é assim. Eu falei pra ele, amor, a costela é grande. Dá pra nós dois. A Morgana tinha ido no banheiro, viu na mesa de alguém. E eu falei, não, vou ficar com fome. Ele foi lá e pediu outro prato, gente. Cara, é muita comida, olha isso. Tá dividida, tipo assim, é um prato. Era uma só, era um prato pra uma pessoa só. Meu Deus do céu. No momento tem almoço e o William não vai precisar cozinhar amanhã também. É a tática dele. Importante, chegamos em casa, temos marmita do que sobrou da jamba. Então amanhã é meio dia, o William também não precisa fazer almoço. Bom, gente, deixa muito like aí nesse vídeo. Se inscreve no canal. Fiquem com Deus e obrigada por me acompanhar. Obrigada por tudo. Um beijo e até o próximo vídeo, tá? Tchau.